Música Fluminense foi o quinto colocado conseguindo vaga para a Taça Libertadores Saída errada do Marcos Felipe Proteção do time do Bragantino, saída de pé em pé, quem trabalha o Evangelista GOOOOOOOL Do Bragantino Faz o balanço, faz a finta, fica com a bola, trabalha com o Claudinho Claudinho, pé direito, vem bola para a área Ajeitou ali o Arthur, rolou para quem vem de trás a pancada do Aderlan O Ítalo, o Grafite, você quer ser o trovante? Foi eleito o melhor jogador do campeonato Joga agora o Arthur, Arthur sai do Egídio com facilidade Puxa a bola para o pé esquerdo, bate para o gol, Marcos Felipe faz a defesa Sobrança do Egídio, vem um desvio para tocar na trave, tem a chance, o Fluminense desperdiçou a sequência Vai pintar a bola na área, preferiu passar a Luiz Henrique, funcionou a tabelinha Vem um chute de pé esquerdo, tem um desvio, a bola vai para fora, tocou no Natan Foi lá na direita Escapou do controle do Caio Paulista, não fica com ela, sobra do Lucas Evangelista Funcionou a bola em profundidade para o Arthur Gol! Gol! Do Bragandino! Aí o Everson, Claudinho tenta a letra, errou, a chance é do Caio Paulista por dentro Voltou para marcar, ajudou na marcação, ajudou na criação Vamos ver se ataque com o Bobadilha, Bobadilha domina, faz a fita, sai em cima dele, o goleiro A bola voltou para o Abel Hernandes! Nino fez o giro, fica com a bola, não isola, põe por dentro, mas o Wellington jogou contra o Patrimônio Claudinho recebe e dá a cavada Fica com ela, traz para a esquerda, para o Elinho Elinho, Claudinho, Claudinho na letra, para o Elinho Egídio para a cobrança, quase 30, Egídio de novo Vem o desvio, retagão de cabeça! Gol! Gol, Fluminense! Curso, mas agora quem tirou foi o Bobadilha, mas acabou saindo errado mais uma vez Vem a bola por dentro, chute do Raul Kaique partiu, jogou na esquerda para Nenê Nenê, pé esquerdo, bateu para o gol, é penalti! Ele contra o Cleiton, a arbitragem autoriza, partiu o Abel, pé esquerdo na bola! Gol! 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 Gol!